Fala pessoal, tudo bem? Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você, olha, devido a grande procura nos agendamentos aqui para o nosso podcast Papo Cidade, a gente vai abrir uma exceção exclusivamente aí nos meses de julho, agosto e setembro, nós vamos ter duas exibições por semana. Olha só, preste atenção, no mês de julho, agosto e setembro, o podcast Papo Cidade vai ter duas exibições aí por semana. A primeira, a primeira exibição vai ser, claro, na quinta-feira, que é a nossa data normal, o nosso dia normal da semana, e a outra exibição será na segunda-feira, então anota aí, a partir de julho, agosto e setembro, o podcast Papo Cidade vai ser exibido na segunda e na quinta-feira. Olha, chegamos aí a nossa marca de 9 mil inscritos no YouTube, olha meus olhos brilhando aí de alegria, graças a você, graças a sua participação, muito obrigado pelo carinho de vocês, eu quero agradecer a todo mundo e quero convidar de coração, continue se inscrevendo nesse canal, o link já está aqui embaixo, tá bom? O link está aqui embaixo exatamente para você se inscrever e participar com a gente, da nossa comunidade aí no YouTube, do nosso podcast Papo Cidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.